E aí, lindaiado quezuda, beleza? Quer ver o que o nosso quatro fofocas que abalaram a internet e o Macnettan... reserva pra hoje? Senta, 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 senta... Vocês pensam que só de white noise que ficam assombrando seus eletrodomésticos vivem os espíritos? Hell no, bro! Os fantasmas moram em castelos super bem frequentados, tocam violão, escutam som e veem clipes. Inclusive aquele cantor que você ama e já morreu. Mas eu não tirei isso de uma viagem de ácido, não. Quem tá contando todos os segredos dos músicos no Além Vida é a médium brasileira Carmen Tiepolo. A Carmen conseguiu trocar um lero com o John Lennon, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Renato Russo e Grande Elenco. Pra saber o que eles estavam ouvindo em seus iPods metafísicos. O Kurt tá ouvindo uns Arcade Fire. O John Lennon, Sugar Ross. O Renato curte uma Lana Del Rey, por exemplo. O povo fala que o rock tá morto. Morto até tá. Mas tá ligadíssimo nas paradas, né? E tem mais. Segundo a Carmen, o Ayrton Senna, que mora num castelo com o John Lennon, aprendeu a tocar violão com ele e compôs uma música pra Xuxa. Mas vem cá, como poderia chamar uma banda com esses roqueiros tudo desencarnados? Radio Dead? Paranormons do sucesso? Os Poltergaitas? Escreve aí nos comentários. Vamos falar de uma coisa que todo mundo já sabe, mas ninguém falou ainda com todas as letras. Não, não é sobre a plástica de nariz da Bruna Marquezine. É sobre Bruce Jenner e sua famigerada e aguardadíssima mudança de sexo, ou transitioning, como os gringos dizem. Se ninguém tinha dito a real ainda, Kendall Jenner disse. Ela deu a seguinte declaração pra US Weekly. Amo meu pai, ele é um homem maravilhoso. Não é porque ele tá mudando de sapatos que ele é menos incrível. Amo meu pai sendo ele homem ou mulher. Uuuuuh, Kendall! Sumemo, nome de meia sem meias palavras. Tentei, pelo menos, eu tentei. Falando em transitioning, acho que tem gente aí que vai ter que fazer um transitioning pra outra profissão, viu? Tô falando e do Ricardo Barbato. Boy e chaveirinho da blogueira fitness, Gabriela Publiesi. O Barbato Barbudo se apresentava como Lifestyle Coach e passava treininhos firmeza pra galera, sem ser formado em educação física. Daí, denunciaram o Fita pro Cref, Conselho Regional de Educação Física. E o Cref, crel! Ai, como é que a galera sabia que ele não tinha diploma pra treinar o povo, hum? Simples. Dá uma olhada nesse treino dele. Tipo o Northwest na mala do Frodo. Silvio Santos Strikes Again. Ou seria Selfie o Santos? O homem do baú resolveu brincar com a câmera frontal do céu na madruga e nos presenteou com essa vanguarda do social media. Quem compartilhou essa bênção foi a Rebeca Abravanel, filha do homem. Ah, Silvio! Shine on, you crazy diamond! E como diz sua música introdutória, do mundo não se leva a nada. E agora, lalalalás pra uma que nem tanto. Lalalalá, 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 lalalalá. Vice Miss Amazonas, Chase Lane e Rayala quase mostram as tetas no mar. E essas foram as nossas quatro pofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto. Assine o Aqui, Ok? Para mais codes, espíritos e selfies. Tchit, tchit. Tchit, tchit! Tchit, scribe a voz! Tchit! 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 Tchoo! Tchit! Tchit! Legenda Adriana Zanotto